Como evoluir sua raça para V2, no Blocks Fruits. Molizani ensina rapidão como evoluir a raça para V2. Então bora! Fale com o Bartilo no café. Mate 50 piratas suã, na mini cidade do início. Volte pro Bartilo. Mate o boss Jeremy, que fica na colina mais alta. Volte pro Bartilo. Vá para o Coliseu, na porta de baixo. Aperte nessa sequência. Y, infinito, C, S, M, F, H, B. Vá na floresta. Fale com o Kimishi. Você vai pegar 3 flores. Azul, Vermelha e Amarela. A Vermelha só nasce de dia. E pode nascer perto dessa ponte do início. Olha ela aí. No quintal da Mansão Suã. Na floresta. Aqui. Perto do Boss Fajita. Aqui. E nesse morro perto da ponte. A Azul só nasce de noite. E pode nascer no cemitério. Aqui e aqui. Na ilha do lado esquerdo do cemitério. Entre e suba no teto secreto. Bem aqui. Agora na ilha de Usop. Que fica na esquerda do início. E nasce aqui e aqui. A Amarela é só matar qualquer NPC que dropa. Entregue as flores para o Alquimist. Agora você é V2.